Revisão completa da B125 Quer saber o que a gente arruma na moto? Acompanha aí Eu comecei a desmontagem da moto Depois a gente vai fazer uma limpeza Vamos ver como vai ficar o antes e depois Começar a conferir todos os itens da revisão Ação do óleo do motor O óleo dessa aqui está novo Então a gente não vai chegando e trocando logo de cara Talvez o cara trocou ontem A gente pergunta primeiro O certo na revisão realmente é trocar Mas a gente pergunta antes Caso necessário, trocar Trocar a vedação para evitar vazamento Depois a gente vai limpar aqui Fluido de freio Dianteiro e quando existente O traseiro também No caso aqui é só o dianteiro mesmo A gente tem que substituir esse óleo do freio Pelo menos a cada ano Trocar o fluido de freio Trocar o óleo de freio A gente vai drenar lá embaixo Até acabar esse óleo verde aqui todinho A gente vai ver lá Quando o óleo novo chegar lá embaixo A gente vai saber que já está pronto Então aqui assim que terminar Eu já jogo o óleo novo aqui Aqui vai ficar branquinho agora Observar aqui que ele vai sair limpo Ainda está saindo bastante sujeira A cor do óleo A cor do óleo Vou entrar um óleo novinho aqui agora Aí pronto Já saiu clarinho É o mesmo óleo que eu pus ali em cima Já saiu aqui É só a gente fechar A troca do fluido aqui do freio Está pronto Essa é a diferença do óleo Que eu tirei Para o óleo novo aqui Tem que trocar mesmo A diferença é muito grande E lógico que eu não vou esquecer também De olhar a pastilha Mas no caso aqui eu já sei Que as pastilhas Ainda estão boas Um óleo dentro do amortecedor dianteiro Que ele precisa ser trocado A cada 12 mil quilômetros Olha só como que ele sai aqui Depois de um certo tempo Ó Pretinho Igual o óleo do motor sai Então esse óleo aqui também Tem que ser trocado na revisão Olha só Depois vamos ver como que é o novo Olha só o tamanho das gambiarra Que a gente encontra na revisão Olha lá Parafuso Completamente diferente Nem da mesma rosca é Que mecânico coloca uma coisa dessa na moto Não Fala certo Joga isso fora Vamos procurar outro igual esse Isso aí pessoal Tem que lubrificar Caixa de direção O que é a lubrificação aqui? A gente passa a graxa nessas esferinhas Olha como que ela sai seca Já não tinha lubrificação nenhuma mais Tem que colocar a graxa aqui Colocar as todas de volta Isso daqui tem que ter paciência Mas se eu não tivesse paciência não Não era mecânico Colocar uma esferinha de cada vez E tem uma quantidade boa delas aqui Olha só A caixa com Já montado com graxa Isso parece até uma caixa de direção de bicicleta Quem já viu Vai lembrar aí Que algum dia teve isso E agora é só montar isso aqui Com muito cuidado Para as esferinhas não saem do lugar Filtro de ar Importantíssimo A gente conferir Na revisão Esse aqui parece que tem muito tempo E não sai daí Filtro de ar das motos mais modernas Não tem como limpar Tem que ser substituído É cabelo Trocar ele Se tiver ruim Ou caso contrário Aproveitar mesmo A gente vai olhar O jeito que está O filtro de ar Se ele ainda for original Não podemos soprar A gente tem que trocar Como esse aqui já está muito sujo Já está muito empoeirado A gente tem que colocar o novo Vela de ignição Como no caso Dessa moto Ela chegou aqui sem funcionar Porque a vela de ignição Já tinha queimado Eu vou substituir a vela Mas caso A motocicleta está funcionando normalmente E a vela está em bom estado Mas bom mesmo Aí a gente aproveita Mas nesse caso aqui Já está com um aspecto meio esquisito A gente já troca E já vai colocar a nova Zero bala Regulagem de válvulas Regulagem de válvulas Principalmente nos motores De moto Que tem injeção eletrônica Elas tem que ser precisas Então Isso aqui é importantíssimo Fazer uma revisão Até de vez em quando Conferir Porque a válvula Se ela estiver muito justa A moto pega Apagar Na marcha lenta E ela vai ficar com dificuldade Partida também Para regular as válvulas De dimensão e escapamento Lubrifica o cabo do acelerador Roldando Colocar óleo Na suspensão dianteira Tem que trocar o óleo Dos amortecedores Dianteiros Trocar o óleo hidráulico É o mesmo óleo Para direção hidráulica De carro Tem que analisar O estado das pastilhas De freio Quando é Frear disco Está do disco Do freio Esses estão Em perfeito estado Vamos lubrificar aqui Os rolamentos Da roda É só para vocês verem Como que o rolamento Fica Sem nenhuma graxa Aqui ó A gente vai lubrificar Aí ó Para ele durar Muito mais tempo Os dois Dos dois lados Depois a gente tampa Com a blindagem E o sistema de injeção Eletrônica Você não vai verificar Bom O sistema de injeção A meu ponto de vista Eu prefiro não mexer Porque aqui não tem nada Que você possa prevenir De desgaste Ao contrário disso Eu vou verificar Uma coisa que Nenhum mecânico Eu acho que menciona É o motor de partida Principalmente na BIS Que Tem Né Problema sério De estar desmontando Ela toda Então eu vou tirar O motor de partida E verificar as escovas Do motor de partida Aí pessoal Na revisão Desmontando o motor de partida A surpresa Estava assim A ponto de Parar de funcionar A escova do motor de partida Está acabada Então assim Se eu não confiro Isso daqui não Semana que vem Talvez Ou amanhã Sei lá Já estaria desmontando De novo Para Trocar isso daqui Vai receber um reforço De carga Enquanto eu termino A revisão Bateria aqui Isso Está fazendo uma subir Maluco isso Isso é porque Ela tem uma válvula Que é para ela Não explodir Vai que é Porque Ela tem uma pressão Interna E quando Ela Fica muito grande Ela expulsa o ar Está parecendo uma cigarrinha Deve ter ir paralela Vamos Dar um desconto Nessa roda traseira Eu vou lubrificar os rolamentos Da coroa E do outro lado Da roda Quando é Uma roda De raios Eu também vou Fazer o alinhamento Né E o reaperto dos raios Importante Patim de freio traseiro Vamos correr Patim de freio Se tiver em bom estado A gente aproveita Esse aqui ainda é original Então eu vou Recomendar ao cliente Para aproveitar Ao máximo Né Até acabar Não tem problema algum Nisso É fácil de trocar Depois E A gente tem que Limpar o braço Do freio Importantíssimo É importante Estar lubrificando Essa articulação Aqui do Freio traseiro Porque Quando isso aqui Está muito sujo Costuma Travar o freio Então isso aqui É importante Quando troca A senta de freio Ou numa revisão A gente tem que Limpar e lubrificar Isso daqui Essa parte aqui Encaixa nessa Que faz o acionamento Do freio Lubrificar aqui O eixo do freio Traseiro Como o estado Dessa transmissão Ainda está muito boa Eu vou estar retirando Aqui dois elos Da corrente Para poder Chegar Essa roda Para frente E ter toda Essa regulagem Aqui Para o cliente Poder regular A corrente Várias vezes Até aproveitar Ela até o final Até o máximo Troca o óleo Do motor A arruela De vedação Revisão completa Mesmo A gente tem que tirar Isso aqui Fazer uma limpeza E lubrificar O eixo Aqui do pedal De freio E cavaleiro central Também Para finalizar A lavar Vamos ver O antes e o depois Está aí a moto Depois da lavagem Bem diferente Pneu De anterior Novo Que já estava Passando de hora De trocagem Trocou aqui Na borracharia O lado E o lado A diferença Agora começar A montar Tudo de volta E ainda fazer Mais alguns ajustes Continua a revisão Aqui Colocar um suporte De placa Que é essa chapa Que vai proteger A placa Para ela não terminar De quebrar Aqui Está quase quebrando Para aproveitar mais Olha só A moto Já está começando A virar a moto De novo E aqui Esse modelo Aqui de bis Não tem filtro De combustível Externo Então não é necessário Trocar o filtro De combustível Que tem Na verdade Só uma tela Aqui dentro E não Não é necessário Limpar Então não é necessário Teste de carga Da bateria Eu vou testar A parte elétrica Todinha Novamente E depois Vou dar uma volta Na moto Para testar E aí A gente vai terminar A limpeza Aqui exterior Da Da parte externa Da escarenagem Ligar ela Para testar A parte elétrica Tem na traseira Isso aí Está tudo certo Vamos lá Para dar limpeza Antes de dar uma volta Para esquentar o motor Jogar mais uma água E passar um silicone Vamos lá E aí Eu vou mostrar É O que eu vou mostrar